Ronald Facinho, olha essa pancada Vixe, passou das nuvens Ei, AKS, lançou mais um, hein? Pro, explodiu Senta essa pancada na quebrada Sente essa malícia, mostra que tu tira a braba Que tu vai entrar no clima, é só danada Tu quer pagar de santa, mas de santa não é nada Vem no beat, envolvente, mostra que tu tira a braba Vem no beat, envolvente, mostra que tu tira a braba Vem no beat, envolvente, mostra que tu é danada Fazendo aquecimento, rebolando essa raba Senta ao som do cento e cinquenta, ela senta Senta ao som do cento e cinquenta, ela senta Senta ao som do cento e cinquenta, ela senta Senta, 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 ela Senta, 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 senta Ao som dos cento e cinquenta, ela senta, senta, senta E aí, Jota S, lançou mais uma, hein? Ô, explodiu Ronald Facinho, olha essa pancada Senta essa pancada na quebrada Sente essa malícia, mostra que tu tira a baba Tu vai entrar no clima, é só danada Tu quer pagar de Santa, mas de Santa não é nada Vem no beat, envolvem, te mostra que tu tira a baba Vem no beat, envolvem, te mostra que tu tira a baba Vem no beat, envolvem, te mostra que tu é danada Fazendo o aquecimento, rebolando essa raba Senta ao som dos cento e cinquenta, ela senta, 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 senta Senta, 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 senta ao som de cento Senta, senta, senta ao som de cento Pro, pro, explodiu!